São Pérez do Xingu, mega promoção de aniversário em Lojas Nacional, 12 anos dedicados a você, gente, as Lojas Nacional de São Pérez do Xingu, trazer a maior festa de aniversário começa, dia 29 de agosto, quinta-feira, o maior vendão pra você, como é já, gente, ofenda os preços jamais vistos, gente, olha só, produtos de 5 a 50, não tem graça pra toda a família, sapatos que custavam 100, 200, 300, você vai pagar de 5 a 50, gente, as melhores marcas olímpicas da cota, visando, modale, moleca, top, clique, gente, várias roupas, vem conferir, aguarde, as melhores marcas do Brasil, de 5 a 50, já começa dia 29, nas Lojas Nacional, mês de aniversário, prazer em atender bem.